você é um cara trabalhador você não é um cara que vive nunca ficou parado não, não o Rick é um você é um cara inteligente na minha opinião muito até você sabe vender sua imagem seus artistas seu produto você tem uma estratégia de marketing você é um puta produto de qualidade não, mas você antes de mais nada você acorda cedo você trabalha você não sai do estúdio você está trabalhando trabalho pra caramba eu gosto de trabalhar cara, eu preciso o que vai vir um incômodo não tem zona de conforto não se eu me achasse artista e ficasse muito na zona de conforto eu já tinha caído há 30 anos atrás certeza porque pra você na posição que eu estou se eu não descobrir um cara novo logo e logo é sempre logo porque você descobre um cara que é o Victor Clay você tem o Victor Clay puta, puta sucesso eu já estou fazendo outros então se você não olhar sempre pra frente os cara te esquece né sim mas deve ser foda depois de um mamonas você correr atrás né Henrique foi um que lá foi muito absurdo mas ele era novo pelo menos não, era novo novinho mas o sucesso foi um mamonas foi muito absurdo é possível também foi uma porrada não posso negar foi uma puta porrada porque eu perdi os amigos não, perfeito e o negócio absurdo entendeu é como ao mesmo tempo você perde seus amigos eu podia estar no avião que era pra eu estar no avião era pra você estar no avião cara, eu viajava com os caras eu não viajava sempre mas a gente ia pra Portugal eu tava cansado eu falei, nesse eu não vou foi nessa? é porque no outro dia no domingo a gente ia pra Portugal verdade tava estourado em Portugal então você falou, ó não vou a Brasília mas aí amanhã eu vou pra Portugal com vocês vou descansar livramento é, livramento destino, sei lá que doido eu não sabia que você era pra estar nesse avião não eu não sabia disso não já escapei de umas meu caramba mas enfim o aguarda é bom graças a Deus que bom mas dou trabalho pra ele mas onde eles onde eles estiverem estão abençoados faz o bichinho trabalhar faz o bichinho